Fala pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de análise de classe de Elsword. A análise de hoje vai ser sobre ela, a mais nova linhagem de classe que chegou há muito pouco tempo no servidor internacional, a quarta linhagem de classe da Aisha, a Lord Azoth. Então se você tem dúvidas de como essa classe funciona, assista o vídeo até o final que eu vou te explicar todos os detalhes. E no lado de verde, o objetivo desse vídeo não é desmerecer a classe, mas sim mostrar como a mesma funciona, já que até o momento em Elsword não há uma forma de testar a classe antes de escolher. Vamos lá, vamos começar pela história. Fazendo um resumão da história base da Aisha, ela sempre foi uma poderosa maga da família Landar, ela e seu avô foram a uma ruína em busca do anel de Miemyr, ela encontra o anel, usa o anel, aparece alguém querendo roubar esse anel, ela tenta revidar, mas ao tentar batalhar, o anel meio que é ativado e acaba sugando o poder que ela tinha, e assim desaparece. Assim como na linhagem da Ethersage, que usa todos os poderes elementais para encher esse vazio de seu poder que foi sugado, nessa linhagem ela faz a mesma coisa, ela busca compensar a falta de poder, porém, dessa vez utilizando a alquimia que ela tinha encontrado em Besma. Conforme o tempo foi passando, a necessidade de mais ingredientes e mais componentes para suas fórmulas aumentava cada vez mais. Ela recebe ajuda de sua família, a família Landar, no quesito de conseguir mais conhecimento sobre a alquimia em si. Vários experimentos foram feitos, poções explosivas, venenos e até mesmo experimentos com seu próprio corpo. Mas graças a vários e vários experimentos, ela consegue criar o seu primeiro homúnculo. Como se ainda não fosse o bastante, com toda essa imersão no mundo da alquimia, ela começa a pesquisar pela pedra filosofal e graças a todo o seu esforço, ela finalmente consegue não só criar a pedra filosofal em si, né, como também se torna uma só com a pedra. Apesar do grande poder da pedra causar a ela grandes marcas pelo seu corpo, Aisha agora conseguiu se tornar alguém imortal. Essa linhagem atualmente possui três classes. O Ex-Magician, ou Maga Engenhosa, Mystic Alchemist, ou Alquimista Mística, e Lorde Azoth, ou Soberana Azoth. A dificuldade de se jogar com essa linhagem de classe é considerada como difícil. Apesar de possuir vários pontos positivos, a mecânica dela é um pouco mais complicada que a das outras linhagens da Aisha. A velocidade é mediana e o alcance dos ataques também é mediano. Ela é uma classe focada em ataque físico, então se você usa o set de Elianod, foque em adicionar as héltias vermelhas. Já na sua arma, foque em adicionar o ganho de ataque físico com as pedras místicas de Vanimir. Em relação à coleção do grupo de busca El, o efeito que ela vai te dar é a redução do tempo de espera de consumíveis. Se você estiver na primeira classe, essa redução vai ser de 6%. Se estiver na terceira classe, a redução vai ser de 8%. E se você estiver na Masterclass, essa redução vai ser de 10%. Já em relação à sinergia, assim como as outras novas quartas linhagens, ela ainda não se encaixa em nenhum efeito. Por enquanto. Em relação aos comandos, ela possui alguns dos ataques padrões da Aisha, como os ataques com cajado e também com bolas de fogo. Porém, nessa, ela consegue soltar uma esfera de energia da cor roxa, além de ter alguns outros ataques baseados na temática da classe. E ela também possui ataques carregados. E também ataques com esquivas. A movimentação é aquela padrão de toda Aisha. Corrida lenta, se você pular e segurar, ela vai planar durante um curto período. E assim como todas as outras Aishas, o teleporte vai ser um grande aliado na hora de se movimentar. Indo para os sistemas, o primeiro sistema que ela tem é o sistema padrão de qualquer Aisha. É o sistema de memorização. Nesse sistema, se você ficar parado por 2 segundos, vai aparecer em cima da personagem um símbolo de pergaminho. Com isso, pode memorizar uma habilidade para poder usar depois caso você aperte determinada tecla. Para memorizar, vai ser gasto a quantidade de MP da habilidade e ao usar, não terá gasto de MP nenhum. Porém, a habilidade memorizada vai ter apenas 70% do dano original. O segundo e novo sistema, que por sinal é exclusivo dessa linhagem, é o sistema Arque. Ele é dividido em 3 tipos. Ae, Mater e Merus. E assim como existe essa divisão dentro desse sistema, a maioria das habilidades dessa quarta linhagem também possuem essa divisão. Tem skills que são de Ae, skills de Mater e skills de Merus. Sempre que você usar uma skill de algum desses tipos, vai aumentar uma certa quantidade nas barrinhas que tem lá embaixo. Claro, de acordo com o tipo que você usou, né? Quando o tipo de Arque chegar a 100, ele ficará ativado e te dando um determinado buff por um curto período de tempo. E o contador vai voltar a zero. Se você ativar o Ae, você recebe um aumento de 3% na chance de ativação elemental nos ataques. Se você ativar um Mater, você vai conseguir um aumento de 5% em ignorar defesa física e mágica do oponente. E se você ativar um Merus, você vai ganhar um aumento de 5% de todas as velocidades. Esses buffs possuem uma duração de 15 segundos e também são aplicados aos aliados. Além disso, existem algumas habilidades que vão sofrer algumas alterações, tanto em aparência quanto em efeito de acordo com o tipo de Arque que estiver ativado. Vamos agora falar das habilidades passivas. Arque. Essa passiva altera dois ataques por comandos, o que você fica apertando X e o outro é o pulo mais X. No primeiro comando, no último ataque, no lugar de uma bola de fogo, ela vai fazer uma bola cintilante. E o mesmo vale para o pulo mais X. Só que diferente do anterior, sempre vai sair bola cintilante quando você atacar. Ela também converte todos os ataques mágicos para físico, além de aumentar 10% do seu ataque físico. Ah, e ela é a passiva que ativa o sistema Arque que eu expliquei anteriormente. Potencial de transmutação. Aumenta 100 pontos do seu MP máximo e sempre que você atacar um inimigo que esteja com a desvantagem de envenenamento, o seu dano vai ser aumentado em 30%. Apoio do homúnculo. Com a habilidade homúnculo, você consegue trocar a cor do homúnculo em si, caso você tenha conseguido encher uma das barras dos tipos de Arque. Então, com essa passiva, sempre que o homúnculo atacar e conseguir atingir o inimigo, você vai ganhar 10 pontos da barra de Arque que o homúnculo se encontra. Ficou confuso, né? Vamos lá. Se você estiver com o tipo AER ativado, que é aquela com a coloração azul, você vai invocar o homúnculo e deixar ele azul. Sempre que ele atacar e atingir o inimigo, vai recuperar 10 pontos da barra de AER. Além disso, sempre que você usar a habilidade Frasco Místico, o homúnculo vai fazer mais um frasquinho de poção. Compatibilidade. Nessa passiva, sempre que você estiver com dois tipos de Arque ativados, você e seus aliados que estiverem no grupo vão receber um aumento de 20% de dano caso o ataque em inimigos que estejam com envenenamento. Transcender Alquimista Mística. Aumenta 15% da sua maximização permanente, reduz 15% do custo de MP de habilidades Arque e também reduz 20% do tempo de espera de habilidades Arque. Só que no caso dessa redução de tempo de espera, só vai funcionar se você estiver com um tipo de Arque ativado e usar uma skill que seja do mesmo tipo. Quintessência. Quando usar o Despertar, automaticamente você vai ganhar 30 pontos nas barras dos três tipos de Arques. E durante o Despertar, o ganho de Arque quando você usa uma habilidade Arque ou quando o seu homúnculo ataca e atinge o inimigo, vai duplicar. Então fica bem mais fácil de encher essas barras sempre durante o Despertar da personagem. Além disso, essa passiva adiciona um efeito a mais na habilidade Corpo Cintilante. Você vai ganhar um aumento de 5% de velocidade de ação durante o uso dessa habilidade. Pedra Filosofal. Nessa passiva você vai conseguir três efeitos, caso você esteja com os três tipos de Arques ativados. O primeiro efeito é o aumento de 20% de dano físico e mágico por 15 segundos. O segundo efeito é que ele altera o tempo de espera dos itens na barra de atalho rápido, que é aquela barra onde você coloca as poções. O tempo de espera vai para 15 segundos e a duração desse efeito é de 8 segundos. E o terceiro efeito é uma mudança na habilidade Refinado. Nela você só ganhava os buffs da Skill, caso você estivesse com uma desvantagem e essa desvantagem fosse removida pela própria habilidade Refinado. Com isso, não vai mais precisar que haja essa remoção de desvantagem, para que o efeito seja aplicado. É só você estar lá com os três Arques ativados, usar o Refinado, que você já vai ganhar os buffs. Aperon. Essa habilidade é uma passiva de sobrevivência. Nela, quando você levar um hit em que o personagem chegar a zero de HP e morrer, um grande círculo negro emanando energia vai aparecer e você não vai mais morrer. Além disso, todos do seu grupo que ficarem dentro desse círculo vão ganhar uma recuperação de 20% do HP e do MP. E essa recuperação também vai para o usuário. Lembrando que esse efeito tem uma duração de 5 segundos e o efeito de não morrer só pode ser usado novamente depois de 120 segundos. Além disso, essa é uma das passivas que ajudam e muito essa linhagem de classe. Sempre que você matar algum monstro, você vai recuperar 10% de HP e 10% de MP. Para cada inimigo que morrer. E isso ajuda demais em missões com muitos monstros, caso você consiga sempre matar eles primeiro. A recuperação vai ser muito boa mesmo. Oh, diz aí, tá gostando do conteúdo? Então deixa aquele like bacana, se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito, para não perder os próximos vídeos. E compartilhe o vídeo para que assim possa alcançar mais e mais pessoas que ainda não conheceram essa linhagem de classe. Se possível, segue lá na roxinha para não perder as lives exclusivas que tem lá. E também não deixe de entrar no Discord do canal. Lá eu sempre posto quando tem vídeo novo, além de que você pode fazer várias amizades com o pessoal. Vamos falar agora das habilidades ativas. Lembrando que eu sempre foco nas habilidades que são mais focadas em missão. Não estranhe se uma habilidade voltada para PVP não aparecer por aqui. Vamos começar com as mais importantes e que não devem faltar na build de uma Lord Azoth. Selo do Preenchimento Assim como as outras linhagens da Aisha, essa quarta linhagem também tem um selo próprio. Esse selo vai conceder para você e aos aliados do grupo um aumento de 15% do HP máximo e um aumento de 50 pontos de MP máximo. Além desses buffs que serviriam para você e seus aliados, caso eles estejam perto do selo, essa habilidade vai ser muito importante para que haja um bom funcionamento do sistema de Arquee. Esse selo vai aumentar 10 pontos de AER e MATER por segundo. Lembrando que todos esses efeitos possuem uma duração de 30 segundos. Teletransporte Essa habilidade é uma padrão para toda a linhagem da Aisha e como o próprio nome já diz, ela foca na sua energia para se teletransportar de um lugar para outro, na direção em que ela estiver olhando. É muito importante ter ela na build para que a movimentação da sua Aisha fique bem mais fluida e rápida. E isso não serve só para essa linhagem não, viu? Se aplica nas outras 3 linhagens dela também. Homúnculo Ela cria um homúnculo que durante 60 segundos vai ficar te seguindo e atacando os inimigos. O HP dele é 3 vezes o HP do usuário. Então sim, ele pode desaparecer caso o HP dele chegue a zero. Ah, e ele também pode mudar de cor de acordo com os tipos de ARK que estiverem ativados. Atualmente no servidor internacional, para você mudar ele de cor, tem um cooldown, um tempo de espera de 1 segundo. Que pode não parecer muito, mas é extremamente irritante caso você precise trocar a cor rapidamente. Mas felizmente, no último balanceamento do servidor coreano, esse cooldown, esse tempo de espera, vai ser diminuído para 0,3 segundos. Ou seja, basicamente vai ser instantâneo a troca de cor dele. Frasco Místico Ela cria e joga uma poção no campo. Essa poção pode ser pega tanto pelo usuário que fez a poção em si, quanto também pelos aliados do grupo. Basta passar em cima da esfera, né, com a poção, que automaticamente o buff é ativado. Existem 4 tipos de poções. A poção branca aumenta 30% do tamanho do personagem e aumenta 15% do dano crítico por 30 segundos. A poção azul diminui 30% do tamanho do personagem e aumenta a recuperação de MP a 30 pontos de MP por segundo, sendo que esses efeitos têm uma duração de 30 segundos também. A poção amarela concede super armadura por 20 segundos. E a poção roxa te dá um debuff de confusão por 2 segundos. De primeira, você não pode escolher o tipo de poção que você vai usar. É feito uma escolha aleatória, mas existe uma maneira de conseguir escolher a poção. E esse método é através do homúnculo. Quando você está com o homúnculo ativado, a poção que vai sair vai ser sempre da cor que o homúnculo estiver naquele momento. E não é só isso. O homúnculo também vai jogar uma outra poção quando a habilidade Frasco Místico for utilizada. Sendo assim, com essas duas skills você sempre vai ficar alternando. Pega o homúnculo azul, usa a poção azul pra recuperação de MP, muda a cor do homúnculo pra branco, usa a poção branca pra aumentar o tamanho da personagem e conseguir dar um clear decente. E por aí vai, né? Vai repetindo. Refinado. Ela cristaliza os inimigos próximos e depois causando uma pequena explosão. Assim, quebrando o cristal e causando dano. Essa habilidade tem um alcance entre curto e mediano e a graça dessa skill não tá no dano, não. Mas sim nos efeitos que ela vai te dar. O primeiro efeito é que vai diminuir 10% da defesa física e mágica do inimigo, por 25 segundos. O segundo efeito é que se você estiver com alguma desvantagem durante o uso da skill, a desvantagem vai ser cancelada e você vai ganhar um aumento de 10% de aumento de dano de todas as habilidades, também por 25 segundos. Uma observação, esse segundo efeito só vai ser ativado se literalmente remover a desvantagem. No caso lá da poção roxa, que te dá uma desvantagem por 2 segundos, por um exemplo, se você pegar aquela poção roxa e usar essa skill refinado em seguida, você vai conseguir despertar esse buff, né? Esse segundo efeito. Por quê? Porque ele vai remover o debuff que você conseguiu através da poção roxa. Caso você use essa skill e não tiver nenhuma desvantagem, esse segundo efeito ele não vai ser ativado. Ah, e isso serve também para os aliados, tá? Corpo cintilante. Ela envolve o corpo com um brilho cintilante que concede alguns efeitos. Por 7 segundos você vai ter uma redução de 20% no dano que você receber do inimigo. E sempre que você encostar em alguém, estando com essa habilidade ativada, o inimigo ficará com a desvantagem de envenenamento. Essa habilidade não é bem obrigatória na build, mas eu acho super válido usar ela, principalmente em raids, justamente pela redução do dano que ela vai estar te dando. Bom, vamos para o restante das skills. As que dão dano, que são para clear, etc. Explosão mineral. Ela dispara minerais gigantes à frente, em direção reta, que depois de um tempo eles explodem. E viram gemas brilhantes que ficam emanando o poder no local. Essa habilidade é uma das, se não a mais forte que a Lord Azoth tem no momento. Além de causar dano alto, ela tem um alcance muito bom. Sendo assim, serve muito bem para dar aquela limpada de mapa. Ela também tem um efeito que te concede um aumento de 10% na velocidade de movimento e salto por 5 segundos. Se você entrar naquela área de energia, né, das gemas brilhantes que ficam lá na tela depois que o mineral explode. Na versão da revelação, essa habilidade, ela invoca apenas um mineral que explode e no lugar da gema brilhante, é criado um tipo de buraco negro que suba os oponentes para o meio dele e assim causando dano a todo momento. Posso dizer que essa versão mod é a mais voltada para atacar chefes. Mas se você usar a versão normal em monstros grandes e largos como o boss da primeira missão de Vanemir, o dano vai ser bem mais alto do que a versão da revelação, pois mais minerais vão atingir o inimigo e mais hits serão efetuados. Fermentação. Ela cria um grande número de cristais que ficam girando em diferentes direções e causando vários hits no inimigo. Essa habilidade não chega a ter mais dano que a explosão mineral, mas tem um dano bem legal, além de ter um ótimo alcance, pois consegue preencher toda a tela. E se você usar a poção branca que deixa gigante, a skill vai ter um tamanho extremamente gigantesco. A execução dela em campo demora um pouco, digo, para poder causar todos os hits. Então quando você for usar para farmar, eu aconselho a soltar a skill e sair correndo. Porque aí, enquanto ela fica lá atrás matando os oponentes dentro da área dela, você vai matando o resto que estiver lá na frente. Derramamento de gotas. Ela invoca um caldeirão que dele sai um gás roxo, que sobe e forma uma nuvem de gás tóxico. Após isso, caem gotas venenosas em toda a área em que essa nuvem se formou. Essa skill tem um dano bem legal também, uma área boa, pois consegue preencher a tela toda, e até mais se você usar a poção branca gigante. E ela ainda deixa os inimigos com um debuff de envenenamento. Coisa que vai ajudar bastante a causar mais dano, por conta das skills passiva que essa classe tem. Apesar de terem melhorado o tempo de execução dessa habilidade, a execução dela ainda é um pouco lerda. Pois tem todo esse processo do gás sair do caldeirão, ir pra cima, então soltar as gotas. Assim como a habilidade de fermentação, é interessante usar, deixar ela pra trás sendo executada, e seguir adiante matando os monstros que não estiverem na área da skill. Risco de envenenamento. Nessa habilidade ela joga três frascos que cria três grandes círculos de gás venenoso que vão causando dano no inimigo. Existe a possibilidade de causar dois graus de infecção, caso o inimigo entre em contato com esse gás venenoso. Essas duas infecções causam dano e acontecem uma após a outra, que tem um visual de círculo que fica em volta do inimigo. Se o inimigo que estiver infectado ficar próximo de outro inimigo, esse segundo inimigo vai sofrer de envenenamento, e se por um acaso o primeiro que já estava infectado foi da primeira infecção pra segunda infecção e estiver próximo de outro monstro, esse segundo automaticamente vai ganhar essa segunda infecção também. Essa habilidade dá um dano legal e também tem um alcance maravilhoso, conseguindo assim cobrir a tela toda. Árvore de prata. Ela transforma um mineral em um cristal de prata que vai em direção reta formando várias ligações, simulando as raízes de uma árvore. Essa skill pode ser usada no ar, tem um alcance excelente também, porém o dano dela, pra ser sincero, poderia ser maior. Ela só serve mesmo pra limpar mapa. Não aconselharia a usá-la em chefes, pois o dano não vai ser lá aquelas coisas. A versão da revelação dessa skill, a direção dessas raízes muda, e fica de baixo pra cima, ou seja, pode causar um pouco mais de dano, principalmente se seu inimigo for alto. Aí no caso, essa sim seria mais indicada pra boss, já que o alcance dela não é grande. Queda venenosa. Ela cria um portal em cima do inimigo e desse portal cai uma poção de veneno. Assim que essa poção quebra, gás venenoso vai ser formado naquela área e vai ficar causando dano no inimigo. Ah, e ela também vai deixar os inimigos dentro dessa área com um debuff de envenenamento. Essa habilidade é ótima, tem um dano legal e um alcance bem bacana também, porém, ela só pode marcar até 5 inimigos. E caso você use essa habilidade sem ter nenhum inimigo próximo na área de alcance da habilidade, ela não vai ser ativada. Giro Cintilante. Ela cria 3 círculos de fogo brilhante que durante um certo período vai ficar girando e causando dano continuamente nos inimigos que esses círculos acertarem. Essa habilidade tem um alcance de curto pra médio alcance. E sempre que o inimigo for atingido por um desses círculos, ele vai receber o debuff de envenenamento. Eu acho interessante o uso dessa skill tanto por ser uma skill de baixo custo de MP e causa envenenamento, como também porque ela pode ser bem útil na hora de você estar encurralado por monstros e... né? Envelopes. Cria uma gema central com vários artefatos que ficam girando em direções diferentes e causando dano continuamente. Ela tem um alcance extremamente grande, mas eu não diria que o uso dela seja voltado a causar dano. Muito pelo contrário, o foco dela é mais pro suporte. Além dela reduzir 20% do dano recebido, todos os aliados que estiverem dentro do campo dessa skill vão receber super armadura. Ou seja, o uso dela acaba sendo muito útil, principalmente na terceira raid do Rosso. Pois usando a trait de redução de tempo de espera, praticamente você vai conseguir usar ela a todo momento. Invocar Meteoro. Essa é uma skill padrão de toda a Aisha. Ela invoca um grande meteoro que quando cai causa uma gigante explosão na área do impacto. Essa habilidade deve ser usada com a trait de aumento de tamanho, justamente pra skill ficar gigantesca e alcançar bastante monstros. E assim como o uso dela é bom nas outras linhagens, nessa não é diferente. Porque a skill em si é uma skill boa, que causa dano e que tem um alcance bem longo. Então fica a seu critério de usar ela na build, ou não, vai de você. Vamos agora pras habilidades hiperativas. Eflorescência. Ela combina sua energia com toda a energia do Olimpo, e cria vários cristais em volta do campo. Essa habilidade é realmente bonita em questão visual, mas pelo menos, pra mim, em questão de dano, deixa um pouco a desejar. Magnum Opus. Ela libera todo o poder concentrado na pedra filosofal dentro de seu corpo, criando um grande campo, onde estrelas de cristal vão cair seguidamente, causando dano no inimigo. Por mais que essa segunda hiperativa tenha o dano espalhado, por incrível que pareça, consegue dar mais dano do que a primeira, mesmo sem que todas as estrelas atinjam um inimigo. Com as habilidades ativas e hiperativas mostradas, vamos para os pontos positivos e negativos de se jogar com essa linhagem de classe. Lembrando que essa é a opinião que eu consegui ter durante o tempo em que joguei com ela. Então, se você discordar de alguma coisa, faz parte. Mas antes, por favor, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, e compartilhe o vídeo com a galera, pra que a informação seja passada adiante, além de que você vai estar ajudando bastante aqui o canal. Lembrando que o próximo vídeo de análise de personagem vai ser da terceira linhagem da Alu e do Ciel, de Angelion. Não se preocupe, eu não esqueci deles não, tá? Logo logo eles aparecem por aqui. Vamos começar pelos pontos positivos. O suporte dessa linhagem é maravilhoso. Ela pode ser muito útil, principalmente em raids. Se você quer criar ou criou ela pra farm, você não vai ter muitas dificuldades, porque a maioria das skills que ela tem consegue abrangir uma grande parte do mapa. Graças a sua passiva da terceira classe, você consegue economizar muito em poções de HP e MP. Afinal de contas, a cada inimigo que você derrotar, você vai recuperar uma parte de HP e MP também. Pontos negativos. Eu entendo e concordo que todos deveriam saber que ela é uma personagem focada em suporte, e não em dano. Mas precisamos entender que, conforme você progride no jogo, as missões vão ficando mais difíceis. O que quero dizer é que ela não é uma personagem que vai ficar forte sem ter um equipamento top, como alguns outros personagens conseguem. Então pode ser que você solta um pouquinho na hora de jogar solo com ela, em algumas missões de níveis mais altos. O sistema de homúnculo e poções é algo que demora um pouco a se fazer. Tipo, ela é uma personagem que realmente gasta bastante MP. Isso é nítido. E uma das formas de recuperar a MP que ela tem é através do homúnculo azul e da poção azul. Só que o problema é que quando você usa a poção azul, você fica pequeno e fica muito ruim de dar clear, estando pequeno. Sendo assim, depois você ainda precisa usar o homúnculo branco pra fazer uma poção branca pra ficar gigante e conseguir dar clear em alguma coisa. Fora que tem outra situação. A poção que você solta no campo pode muito bem ser pega por qualquer um do seu grupo. Então, por exemplo, existe a possibilidade de você estar pequeno por causa da poção de MP, fazer a poção branca e alguém pegar as duas poções brancas primeiro e você ficar lá chupando o dedo. Da mesma forma que você pode fazer a poção azul pra você pegar e ganhar MP e outra pessoa do grupo pegar a poção sem querer. Ficar pequeno e ter dificuldade em dar clear no mapa. Ou seja, você vai estar prejudicando essa pessoa, né? Sei lá, eu acho que é um sistema que deveria ser pensado um pouquinho mais, né? Um pouquinho, com um pouquinho mais de carinho. O sistema é bom na teoria, realmente. Mas na prática... Outro ponto negativo é em relação àquela passiva de matar monstros e ganhar HP e MP. que eu falei lá nos pontos positivos. Então, se você for, por exemplo, em Calabouços dos Mestres, que é um único boss, você não vai conseguir recuperar nada através dessa passiva. E ela... Basicamente vai se tornar inútil, né? Pelo menos essa parte do efeito, né? De matar monstros e ganhar HP e MP. E acontece a mesma coisa também em raids, que não tem muitos monstros. Então, né? Outra coisa também, referente a essa passiva, se você estiver em grupo e as pessoas do seu grupo matarem todos os monstros, primeiro, por um exemplo, se você for lá, em alguma missão, pegar um Celeste, ou uma Antítese da Vida, que vai limpar o mapa bem mais rápido que você e não vai deixar nenhum monstro pra você matar, você também não vai recuperar nada. E o efeito dessa passiva não vai ser ativado. Eu vou ser bem sincero. Eu, particularmente, gostei da classe. Gostei mesmo. Gostei do tema. Gostei pelo fato de, né, ser alquimista, né? Alquimia é algo bem legal. As skills ficaram realmente muito bonitas. E dá pra ver que, em quesito visual, ficou bem caprichado. Eles capricharam mesmo. Mas tem algumas funcionalidades mecânicas dela que, sinceramente, a Kog devia pensar com bastante carinho e amor no coração. mas eu acho, sim, que ela vale muito a pena apesar desses defeitos. Afinal de contas, pessoal, vamos lá. A gente tem que admitir. Como suporter, ela é incrível. Pessoas, muitíssimo obrigado se você assistiu até aqui. Não percam os próximos vídeos e lives. E até a próxima.